Agora, a pior das crises institucionais é quando a população deixa de acreditar nos poderes, deixa de ter confiança nos poderes. Você acha que está acontecendo isso? Já aconteceu e já passou. Já passou. Por isso é que nós fizemos esse comunicado, né? O que ocorreu no Brasil já aconteceu. Não está acontecendo, já ocorreu. Se qualquer pesquisa que se faça na população a respeito de prestígio de instituições, coloca os partidos políticos e o legislativo lá no fim da linha, no último. A maneira como é... É claro que a amostragem não é muito significativa, uma vez que é a internet, mas aquilo que rola na internet a respeito dos políticos é somente xingamento. Ladrões, picaretas, vagabundos, essa é a maneira como as pessoas se referem aos políticos. É dessa forma. Não se encontra... Qual é essa não é uma visão maniqueísta, Cláudio? Não, não acho. Não acho. Eu acho que a forma como o legislativo brasileiro tem se comportado... O legislativo brasileiro foi capturado pelos interesses de grupos partidários e de indivíduos mesmo, de grupos, são quadrilhas. No Congresso Nacional, cerca de 38% dos integrantes, tanto da Câmara dos Deputados, a porcentagem é muito parecida na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, são pessoas que já foram condenadas em primeira e em segunda instância por crimes. Estão livres, por causa desse negócio, de ficar recorrendo até o fim dos tempos. Já foram punidos por tribunais de contas, porque já exerceram cargo no Executivo, e foram punidos. Já estão sendo processados por compra de votos, ou coisa desse tipo, na Justiça Eleitoral, tiveram suas contas eleitorais rejeitadas. Agora, todos foram eleitos, né? Aí o eleitor que vota mal, por que isso acontece? O eleitor vota mal no Brasil porque ele é mal informado, porque a imprensa não cumpre o seu papel. Por quê? Ué, porque a imprensa não chega... Ela faz um debate superficial? Não, não, não. Não entra no fundo nas questões? Olha... Diga. Existem no Brasil cerca de 800 jornais diários, de acordo com o número da Associação Nacional dos Jornais, para ficar nos jornais impressos. Desses 800 jornais diários, alguns são do tipo Folha, Estado, Globo, RBS, Zero Hora, não sei o quê. Agora, o resto, o resto está na mão dessas oligarquias locais. Sarney, Jader Barbalho, Collor de Melo, esses são os donos da imprensa no Brasil, nesses lugares. Nesses lugares. Sem falar nos municípios por aí. A rádio do município de 35 mil habitantes no interior, lá do Mato Grosso do Sul, está na mão do prefeito. Então, a população não tem informação adequada a respeito dos políticos e sem informação ninguém vota direito. Esse negócio de dizer que o brasileiro vota mal, a culpa é do brasileiro, isso aí é transformar a vítima em culpada. Em culpada. Cláudio, agora, de onde vem esse poder desses oligarcas que a gente vê assim? O Sarney apoiou o governo Collor, Fernando Henrique, Lula, o Renan Calheiros foi ministro do Fernando Henrique, foi ministro do Lula. Apoiou o Collor. Essa oligarquia vem só desse poder, desse controle da mídia ou tem aí raízes mais profundas? Tem muito mais. Essas raízes são, elas são obviamente muito complexas, isso aí é coisa que os cientistas políticos discutem sem parar e não tem uma resposta fechada para isso. Agora, uma das coisas que parece ser muito clara na longevidade desses indivíduos aí que você mencionou, Renan Calheiro, Sarney, Romero, Juca, essa gente aí, é isso de ficar distribuindo favores nas suas áreas de influência. Essa cultura patrimonialista. Patrimonialista. O patrimônio público ele usa como se fosse privado. Ele usa como se fosse privado para fazer favores aqui e aqui e acolá. Manter pessoas nas máquinas, eleger deputados, aliados. Então, eles vão se perpetuando e se transformam em, no que os amigos chamam de brokers, eles são, digamos, corretores do poder, eles são mesmo, eles são corretores do poder. E como mudar isso, Cláudio? Olha, esse diagnóstico seu mostra, dá um pessimismo danado, hein? Pois é, isso dá mesmo, né? Aliás, com o pessimismo, como você, como repórter de política, deve ter ainda mais mais aguçado do que o meu, né? Não, porque cada vez que a gente olha para a vida política brasileira, não é possível não ficar desanimado, não é verdade? Quer dizer, é um negócio de doido mesmo. Qual é a solução para isso? A solução... Eles falam em reforma política, mudar o sistema eleitoral, financiamento público de campanha, voto em lista... Essas discussões a respeito de reforma política no Brasil são um engodo, elas surgiram, elas nasceram de uma explicação para o Mensalão, que era uma explicação falsa do Mensalão. Mensalão, o que que era? Era um mecanismo industrializado de distribuição de propina por vários motivos. Era a gente que ia lá na boca do lugar e ia pegar um suborno, não é isso que era? É isso que era. Por diferentes motivos. Aí apareceram com a desculpa de que aquilo seria para cobrir dívida eleitoral. Inventaram isso, tiraram do bolsinho, sei lá. E aí isso deu origem a uma discussão de reforma política completamente equivocada. Porque nisso que se vê na discussão não se discute o problema fundamental no sistema político eleitoral brasileiro, que são os desequilíbrios da representação. A representação política é muito ruim no Brasil e isso não se discute. Discute-se financiamento eleitoral, discute-se o sujeito pode ou não usar boné na televisão como se fosse importante, essas coisas. Mas discute-se sob o ponto de vista daqueles que já foram eleitos e discute-se sob o ponto de vista de se ferir ou não ferir o interesse deles, mas não o nosso. Que medidas concretas podiam ser tomadas para melhorar? Olha, isso aí é... eu não tenho uma resposta para isso. Não, eu não é obrigado a ter uma receita pronta, mas é a tua opinião. O que você acha que melhoraria? Olha, veja, eu acho que as instituições têm que ser melhoradas e elas só podem ser melhoradas gradualmente. E elas... e daí que é tão importante, né, a gente olhar as causas específicas. Porque no momento que você identifica uma causa, você tem a arma, pelo menos você tem a motivação para construir uma arma para atacá-la. Então você tem que olhar para cada tipo de mau funcionamento do Estado e ir atrás. Isso se dá como? Lentamente. Isso se dá ao longo de uma geração, duas gerações. Não acontece de uma hora para outra. Porque é muita coisa para mudar, né? É muita coisa que tem que ser alterada na gestão do Estado e nas leis. Na Câmara devia ser um homem e um voto corresponder, mas não acontece. Porque há uma distorção. Há uma distorção. Os Estados menores elegem pelo menos oito, enquanto Estados maiores têm um teto. O Senado é a casa da federação, cada Estado tem lá seus três senadores para ter equilíbrio federativo. Para mudar isso, Cláudio, tem que mexer na Constituição. Aí os Estados menores se unem e não mudam. Não mudam. Você fica num beco sem saída, não fica não? É, você tem essa... Embora o desequilíbrio de representação é forte no Brasil, mas ele já foi pior. Agora, veja, políticos só se move com a faca no pescoço. Só se move quando estiver ameaçado muito de perto. E é claro que qualquer legislação no sentido de alterar, por exemplo, o equilíbrio de representação vai ter que passar por eles. São eles que votam. Agora, eles podem se mudar se forem muito ameaçados. Eu acho que sim. É assim que a política anda. É assim que essa política brasileira anda. É com a faca no pescoço. Aí faz uma concessãozinha para sobreviver. Faz uma concessão para sobreviver e vai. Aí a gente avança e vai. Agora, você mencionou o Senado. O Senado, por exemplo, é uma instituição que pode ser fechada sem nenhuma espécie de prejuízo para as instituições brasileiras. Para que serve o Senado, o Senado não faz nada que a Câmara dos Deputados não faça. Não faz absolutamente nada. Ele pode ser fechado numa boa. Sem menor problema. Não tem menor utilidade o Senado. Não é opinião forte demais, não, Cláudio? Muita gente a compartilha. É uma opinião forte. Muita gente a compartilha. Você me pergunta. Vai acontecer? Não vai acontecer. Vai continuar existindo. O Senado brasileiro custa 2,8 bilhões por ano. São 81 senadores. Dá mais de 30 milhões por ano. Quase 35 milhões. Quase 35 milhões por ano com cada senador. O senhor tem dados de comparação com o custo do Senado nos outros países, dos políticos? Há transparência desses dados? Temos. Nós temos duas comparações que são muito eloquentes a respeito de quanto custa. Uma que nós fizemos no final de 2007, a respeito dos... comparando os orçamentos. É todo o custo. O orçamento é tudo aquilo que se gasta, luz, telefone, aluguel, consertar a mesa e salário das pessoas, tudo isso aí. Comparando as instituições, não apenas do Congresso, a Câmara e o Senado, mas também as Assembleias Legislativas e Câmara de Vereadores de Capitais, comparando com outros países. O Brasil tem a mais cara do mundo. A mais cara do mundo. Do mundo. Desse mundo, enfim, do mundo civilizado, pelo menos. Nós fizemos essa comparação com 11 outros países, todos os países da Europa Ocidental, mais os Estados Unidos e Canadá. E aí enfiamos ainda o México, a Argentina e o Chile. O Brasil é o mais caro. Quanto que é na comparação com os Estados Unidos? Olha, eu não tenho na cabeça quanto é exatamente. Agora, a comparação que tem que ser feita... Dos Estados Unidos, eu tenho outras. Mas a comparação que tem que ser feita é o seguinte, quanto é que pesa efetivamente no bolso do contribuinte? Não é o custo seco. Embora o custo seco do Congresso brasileiro só perde para o Congresso americano, o custo por parlamentar. Só perde para o americano. Os outros todos, assim, no pau a pau, pegando, fazendo somente uma conversão, o Brasil já gasta mais. E os Estados Unidos são muito mais ricos que o Brasil. São muito mais ricos. Não, e agora, se você comparar, levando em consideração o custo de vida e o poder aquisitivo, um deputado brasileiro, a manutenção de um mandato de deputado, pegando o orçamento, custa oito vezes mais do que um espanhol. Oito vezes. Deixa eu dizer.